Oi, meu nome é Fred. Oi, meu nome é Luiz. Hoje eu vou ensinar como fazer um sanduíche natural saudável, onde ingredientes são? Ricota, pão integral, alface e cenoura ralada. Peito de peru e tomate. Pegue o pão integral e bote aqui. Pegue o peito de peru, pegue a ricota e passe por cima. Pegue o tomate, alface, cenoura ralada, pegue o outro pão integral e feche. Essa é a receita pronta. Se você quiser pode acrescentar mais uma coisa, mas não pode ter muita gordura. Tchau!